O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Udo, Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Estamos de volta com o programa Negócios de Valor, trazendo para você agora a Agenda de Negócios da Semana. Anote e participe! Entre os dias 28 e 29 de novembro, acontece no período da tarde o 4º Fórum de Gestão do Piauí, voltado para estudantes, colaboradores e gestores ligados à administração pública. Também nos dias 28 e 29 de novembro, no mesmo local, no auditório da OAB Piauí, à noite, acontece a 13ª edição do Encontro de Administradores do Piauí com grandes palestrantes. Estão abertas as inscrições para o curso de formação em Psicologia Positiva, com 1º, 2º e 3º módulo, a partir de novembro. Não perca! O Sim de Lojas Piauí apresenta a palestra Como Implantar o Programa de Excelência no Varejo, com Raimundo Godói. O evento acontece nesta segunda-feira, dia 27, às 18h, no auditório do Sim de Lojas. Na última quarta-feira, o Programa Negócio de Valor fez a cobertura do Fórum Empresarial Family Teresina, um dos maiores eventos que reuniu grandes empresários e gestores do nosso estado para trabalhar o tema Empresas Familiares. Acompanhe a reportagem. Muito bem-vindos ao Fórum Empresarial Family Teresina. Na última quarta-feira, Teresina recebeu a primeira edição do Fórum Empresarial Family, que discutiu o futuro das empresas familiares no Brasil e no mundo. Cícero Rocha, um dos principais especialistas sobre o assunto no Brasil, falou para uma plateia atenta que tem buscado a profissionalização de suas empresas. Nós estruturamos o processo de governança de uma empresa familiar, então a gente começa organizando primeiro o conselho da própria empresa, normalmente não tem, e aí um detalhe. Antes que me pergunte, mas que tamanho de empresa tem que ter conselho? Toda empresa que precisar de aconselhamento, ela precisa de conselho. O Instituto Empresarial, pessoal, para que vocês conheçam um pouco melhor, é uma empresa que já tem 15 anos, quase 15 anos no mercado, é uma empresa que já trabalhou com mais, já fez mais de 400 projetos e especificamente com empresas familiares. Nosso foco maior é na melhoria da gestão, da profissionalização das empresas familiares no Brasil, e a gente tem um foco muito grande aqui no Nordeste, e a gente quer ampliar cada vez mais esse foco também aqui em Teresina. Sejam pequenas ou grandes empresas, todas necessitam se preparar para um momento de transição de uma geração para a outra. O Cícero, juntamente com o Dico Neto, olhou o perfil das pessoas, e uma coisa muito interessante é que eles foram, na característica, nas qualidades de cada um da família, olharam a arquitetura organizacional e disseram, eu acredito que tal pessoa vá para tal área, colocou cada um no seu quadrado. É porque eu tive uma aula esse final de semana do MBA, e o professor disse que o ideal para a gente era isso, eu disse, não, aqui você poupou um método, ali ele só disse uma teoria, planejamento estratégico exige dez metodologias diferentes, eles podem dizer o seguinte, o professor está falando de uma, tá? Nós aqui escolhemos essa, porque o perfil do seu pai é essa daqui, tá? Por isso que a sua família se adapta a isso. Os organizadores do evento avaliaram o sucesso do fórum e a preocupação do empresariado local com os rumos de seus negócios para as novas gerações. A gente é sempre um prazer muito grande estar aqui no Piauí, estar aqui em Teresina, uma cidade que sempre recebe a gente muito bem, e a gente também quer retribuir aqui com esse momento toda essa receptividade que a gente teve, seja nas visitas que a gente já fez, seja até mesmo na TV que hoje a gente teve, na rádio e nos momentos que a gente já teve aqui com vocês. Depois de acompanhar a cobertura dos principais eventos empresariais do nosso estado, a gente traz para você agora o quadro Cultura Empresarial. O quadro Cultura Empresarial é um oferecimento de armazém confiança. Há 60 anos, vendendo pelo menor preço. 86-9925-0441 A minha dica do quadro Cultura Empresarial de hoje é o livro A Árvore do Dinheiro, de Jurandir Céu Macedo Júnior, que nos orienta como cultivar a nossa independência financeira, o que é preciso fazer para organizar as nossas finanças pessoais e o quanto é importante entender sobre o mercado financeiro, planejar para que o nosso dinheiro de fato possa crescer. A gente traz agora para você outras dicas do nosso programa. Gestão de Projetos é o aplicativo para Android que conecta você ao serviço online, permitindo que acompanhe a evolução dos trabalhos, que esteja participando onde e quando quiser. O aplicativo oferece ferramentas e recursos para que sua rotina profissional se torne mais eficiente, descomplicada e ágil. O documentário se baseia no livro homônimo do historiador Neil Ferguson, professor de Harvard. O tema é a ascensão do dinheiro e seu impacto para o progresso e para o desenvolvimento da sociedade até o século XXI. O filme mostra a formação das instituições do sistema financeiro capitalista. A grande crise financeiro que começou na summer de 2007 has most of us utterly baffled. How on earth could a little local difficulty with subprime mortgages in the United States unleash an economic tsunami big enough to obliterate some of Wall Street's most illustrious names, to force nationalisations of banks on both sides of the Atlantic, and to bring the entire world economy to the very brink of recession, if not downright depression? Shouldn't this series be called The Descent of Money? Estamos nos aproximando agora do final do nosso programa trazendo para você o quadro Dica do Empreendedor. Minha dica para quem quer empreender, que eu falo muito para amigos e conhecidos, é fazer um planejamento e saber se você realmente gosta do que vai fazer. Como eu falo muito para eles, que eu conheço histórias de pessoas que tinham barraca de cachorro quente, que são muito ricos, e pessoas que tinham uma vez concessionária de carro que estão muito pobres. A questão não é o negócio, é como você vai se planejar e botar amor no que você faz, que o mundo conspira a favor e fazer um planejamento correto, saber fazer as contratações corretas, as pessoas que vão trabalhar com você, fazer compras corretamente, saber administrar bem o financeiro da sua empresa, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é do negócio, entendeu? É resumindo, é ter pé no chão e amor ao que você faz. Se tiver amor, o mundo conspira ao seu favor. É isso aí. O programa Negócio de Valor vai ficando por aqui. Para você, um ótimo finalzinho de mês de novembro e um mês de dezembro espetacular, cheio de grandes realizações, de boas vendas e de muitos negócios. Acredite em você, acredite no talento. O programa Negócio de Valor é um oferecimento de Udo Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Legenda por Sistema Fé Comércio Sistema Fé comércio Sistema Fé comércio. Legenda por Sistema Fé comércio 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 Sist O que é isso?